Olá, família, evangelizar nossa missão. Olá, povo amado, formado no coração de Deus. Sou eu, o Toninho Gomes, o seu irmão em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Já vamos invocar o Espírito Santo, dizendo, Vinde, Espírito Santo, vós que encheis os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Eviai o vosso Espírito, meu Deus, e tudo será criado, e juntos nós renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciamos, meu Deus, retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nós possamos gozar sempre da vossa consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Glória a Deus por esse momento. Nós te louvamos, te adoramos, pelo dom da vida, porque tu és a luz da nossa vida. Nós te louvamos, Deus, pelos nossos batimentos cardíacos, Senhor. Te louvamos pelo ar que nós respiramos. Te louvamos por estar relacionando com o Senhor aqui agora. Espírito Santo de Deus, mostra-nos como orar, mostra-nos como agradar, nos ensina a agradar o coração de Deus. Nós não sabemos ainda como orar, venha nos ajudar, Espírito Santo de Deus. Hoje, nós queremos agradar o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos irmãos em Cristo, Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho. O evangelho que nós vamos partilhar hoje está no livro de João, capítulo 11, do 19 ao 27. Ou em Lucas 10, do 38 a 42. A palavra é a mesma, o sentido é o mesmo. Amém? Já vamos acolhendo a todos que nos escutam no Brasil, fora do Brasil, nas rádios parceiras desse Projeto Evangelizador, pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, no YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão. Sintam-se todos acolhidos nessa paz consoladora do Senhor Jesus. Vamos ao evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Por esse ensinamento que o Senhor traz para nós hoje. Que esse evangelho de hoje possa ficar dentro do nosso coração. E mais do que isso, nós possamos hoje traduzi-lo ou transportá-lo para o nosso dia a dia. Amém? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Betânia ficava ali perto de Jerusalém. E Jesus era muito amigo desse Marta, Lázaro e Maria. Sempre estava com eles. E nesse dia que Jesus chega lá, ele é acolhido pelas duas. Porém, uma foi preparar a refeição, o café. E a outra ficou ali fazendo sala, diríamos assim, hoje, ali junto com Jesus. Estava tudo muito perfeito ali naquele momento. Marta preparava o alimento, agitada ali na cozinha, preparando o alimento para Jesus. E Maria fazia sala, recebia Jesus. Escutava ali Jesus. Estava tudo muito claro. Mas o inimigo sempre lança uma semente do mal no meio da alegria. E ele não perdeu a oportunidade naquele momento. Ele lança uma ponta de ciúme em Marta. Para que ela confrontasse ali aquela situação com Maria. Ela estava trabalhando na cozinha, Maria conversando com Jesus, aos pés de Jesus, sentada, ouvindo a palavra. Estava perfeito. A recepção. Mas essa ponta de ciúme, que ela assada pelo inimigo, ela vai até Jesus e vai dizer, Senhor, não te incomodas? Que Maria fica aí sentada te ouvindo e eu sozinha lá dentro, fazendo alimentação, preparando na cozinha, preparando o alimento. E Jesus responde ela, diante da ponta de ciúme dela. Não tira a qualidade dela ali naquele momento para estar, que estava fazendo o alimento. Jesus vai responder para ela o quê? Marta, Marta. Tu andas muito agitada. Agitada. Preocupada. Ela que escolheu a melhor parte. Que é estar aqui ouvindo a palavra. Ele não quis tirar também... O que ela está... A situação dela ali naquele momento. O trabalho dela. Mas ele só falou isso porque ela foi confrontar a situação naquele momento. Mas ela também estava preparando a alimentação. Mas aquela ponta de ciúme que nós humanos temos, o ser humano. É por natureza imperfeito. Nós somos imperfeitos. Marta se incomodou por estar fazendo sozinha o trabalho humano almo. E deixou-se levar por uma ponta de ciúme e reclamou. E Jesus, ali naquele momento, se posiciona em favor da atitude contemplativa de Maria. Escolheu a melhor parte. Mas é bom ser as duas. Marta e Maria. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.